Legendas www.intervoices.com Olá, meus queridos amigos! Muito boa noite! Muito boa noite, gente! Gente, muito boa noite para todos vocês! Começando, com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem noturna. Você sabe, né? Sempre baseado no nosso evangelho, luz e paz para o seu coração, para a sua vida. Você mandar sua pergunta aqui para mim nesta sexta-feira, para a gente fechar essa semana, né? Muito especial, semana de carnaval, muita gente trabalhou, outras pessoas descansaram um pouquinho. Você entra lá no site institutonamastê.com.br. Ai, meus amigos, olha só, já pensando na nossa super maratona Vida Integral, não sei se você está sabendo, nós vamos fazer agora no mês de março, uma maratona maravilhosa, falando sobre a vida em equilíbrio em todas as áreas. Já imaginou você ter sua vida em equilíbrio em todas as áreas? Vida Integral. Então, tem uma, não sei nem se você já se inscreveu, tomara, né? Precisa não ficar de fora. Tem uma pergunta aqui de uma ouvinte nossa, Mariana, Mariana, desculpa, perdão, Marini, Marini. E aí ela fala o seguinte, Ricardo, eu nunca achei que era possível ter uma vida integral e equilibrada. Acho que é a coisa muito mais de sonho ou de livros. Muito difícil imaginar que uma pessoa cheia de problemas possa um dia não ter problemas. E eu queria que você falasse sobre isso. É possível mesmo ter essa vida integral, livre de problemas? Eu comecei a rir, né? Ah, minha querida, aonde é que você entendeu que uma vida integral é uma vida sem problemas? E eu nunca disse isso, de forma alguma. Gente, vocês percebem como os nossos conceitos, eles estão muito equivocados sobre muitas coisas? Outro dia eu gravava uma pílula sobre perdão, mais uma vez. E tem gente que até hoje tem o conceito errado de perdão, né? Acha que perdão é perdoar. Nós falávamos disso. Perdoar é o erro e não o agressor. É o conceito errado, faz a gente ter resistência às coisas, a comportamentos que são corretos. Aqui é a mesma linha de raciocínio. Uma vida integral, uma vida em harmonia, uma vida em equilíbrio, quando você tem uma vida plena e abundante, ou seja, você pega cada área da sua vida. Trabalho, dinheiro, saúde, lazer, relacionamentos, cada área. E você fala assim, ela está em harmonia. Não quer dizer que você não tem problema. Não, não tem nada a ver. Quer dizer que você aprende a lidar com os problemas que você tem em cada uma das áreas da sua vida. É aqui que muda tudo, entendeu? Quando a gente consegue compreender o nosso papel do mundo, meus amigos, queridos, e a gente consegue entender o que a vida quer nos dizer com cada problema, com cada dificuldade, muda a nossa relação com cada área da nossa existência. Deixa eu pegar um exemplo super comum, todo mundo conhece. Família. Quem não tem problema em família? Não é? Uma pessoa problemática, ou você é a pessoa problemática e não quer admitir, ou você tem dificuldade, ou eu tenho dificuldade de lidar com A, com B, com C. Quem não tem desafios em família? Uns tem mais, outros tem menos. Alguns, talvez o problema nem seja o relacionamento, é a saudade. Às vezes você tem saudade de um familiar que desencarnou. Um irmão, uma irmã, o pai, a mãe, marido, esposa. Às vezes o problema é lidar com a presença da ausência. Veja só como é que são as coisas. Seja lá como for, você pode olhar para isso e te deixar bater, sufocar, não é? E aí você não quer voltar para casa por causa do problema que você tem que lidar, aparente difícil, você não dá conta de continuar com a vida com saudade, quem já desencarnou. Então, assim, a sua forma de lidar com essa situação não é nada saudável, não é integral. Pelo contrário, ela é passional. Ela não é inteira. Em contrapartida, você pode ter uma outra pessoa que talvez tenha os mesmos problemas que os seus, dentro da proporção dela, mas a mesma coisa. E ela pensa assim, nossa, graças a Deus, eu tenho a pílula, porque não? Para me animar, para que eu possa lidar com o meu filho complicado. Que bom que eu tenho uma amiga minha que é terapeuta, um bate-papo gostoso, me ajuda aqui a fortalecer a minha fé. Que bom que eu li um livro super bacana sobre como me relacionar com o marido complicado, uma esposa difícil, e eu posso colocar... Quer dizer, a pessoa tem um problema, mas ela foca na solução. Então, ela se sente relativamente bem em lidar com aquele problema naquela área da vida. Ai, que bom, aprendi a lidar com o luto. Nossa, que bom descobrir essa fé espírita que me dá esperança, descobrir esse caminho XYZ, ou essa fé religiosa ABC, não importa, que me dá tranquilidade para lidar com a morte do fulano, e eu consigo seguir diante. Entende? Você tem um problema, mas você se harmonizou com ele. Você começou a trabalhar de maneira integral, de maneira inteira. Essa é a pegada, é não ter problemas. E assim vai com todas as áreas da vida. Então, é possível não ter problema em todas as áreas da vida? Honestamente, aqui na Terra, não sei não, viu? Eu não conheço ninguém assim. Mas é possível você aprender a se sentir em harmonia com todas as áreas da sua vida? Com absoluta certeza e convicção. Porque quem tem que mudar não é a vida inteira, é você. Quando você acha que a vida toda tem que mudar para você ficar bem, aí realmente parece uma coisa complicada e impossível, Mariane. Mas quando você realmente... Mariane, perdão. Mas quando você realmente entende que esse processo é uma mudança íntima, de amadurecimento íntimo, de forma de ver a vida, de se organizar, de lidar com o tempo, de abraçar seu propósito de vida, de encontrar o seu papel no mundo, percebe, minha querida? Essa relação muda, né? Independente do que tenha do lado de fora, a gente consegue trabalhar aqui do lado de dentro. Faz sentido, gente, isso para vocês? Eu, pelo menos, falo que isso mudou minha vida, mudou meu conceito de viver alguns anos atrás. Esse é um dos tópicos que eu vou trabalhar com vocês na Maratona Vida Integral. Nossa, vai ser lindo demais. Nós vamos pegar praticamente quase com a roda da vida, né? Área por área da tua vida. Vamos ajudar você a colocar ordem aí, muitas vezes, na bagunça que está a vida de muita gente. A parte emocional, outros é financeira, outros é relacionamento. Então aproveite e já se inscreve aí nesse nosso evento gratuito, online, que vai acontecer agora em meados de março. E detalhe, tá, gente? Coloca lá o seu melhor e-mail para você confirmar a inscrição e entra no meu grupo de WhatsApp, porque é nesse grupo que a gente vai colocar links, te dar os presentes. Não sai do grupo de jeito nenhum, porque se você sair, eu não tenho condição de poder te auxiliar mandando todo o material que a gente está preparando para você. Combinado? Então, no mais, Deus te abençoe. Muita luz e paz. Obrigado a você que compartilha as pílulas inspiradoras do bem e que venha essa vida integral que todos nós desejamos, né? Até breve, meus amigos queridos. Até muito, muito breve. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma